Olá, confira os destaques do INC2 desta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Polícia teve fim de semana agitado em Caxias com prisões por estupro e de fugitivos do complexo penitenciário de Pedrinhas. A Assembleia Legislativa prepara a solenidade de posse dos deputados eleitos. Onde os senhores deputados tomarão posse dos seus mandatos, confiado pelo povo do Maranhão na eleição de outubro. Concessão de benefícios é alterada e terá novo pente fino no INSS. Nesses casos mais específicos agora, um benefício por incapacidade, um auxílio-doença ou então um amparo social deficiente, procure juntar novamente aquelas documentações que ensejaram o direito. A competição reuniu em Caxias, Karatecas, Maranhenses e Piauienses. E quero conseguir um bom resultado nessa competição, conseguir o primeiro lugar. E o resto é claro que você já sabe. O Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra, né? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho